Você tem que sair dessa vida, cara! Tem que sair um pouco de casa! Que merda! É, parece legal, mas eu não sei se você sabe o que é ter um Diablo 3 pra zerar. Eu não sou que nem você, que é só uma niga-niga, leque-leque-leque. E o que diabos é quadradinho de oito? Primeiro que você não tira o cu dessa cadeira. E agora você vem e me faz uma pergunta dessa? Tu é um Zé Manel, pela saco! Porra, não fode, cara! Nem troco mais ideia com você, viu? Tá bom, fodão. Me diz aí, então. Saca só, mano. Tu tem que comer buceta, cara. Você tem que encher o carro de macho e sair de uns rolê. As meninas curtem isso, mano. Ah, mas essa porra aí não dá XP, tá ligado? Ah, pá! Bom, é isso aí, né? Eu vou voltar pro meu jogo. Pera aí, como é? É, eu tenho o meu jogo pra zerar. Pô, tu é um Zé Manel mesmo, né? Tá, tá, eu sei, eu sei. Mas esse negócio aí de comer cu e buceta, eu nem tenho skill pra isso. Ah, cara. Porra, nem quero mais saber disso, vai. Não fode. Cara, ó, olha, você não tá olhando o meu lado. Hum, cara. Você já viu Two Guns and One Cup? São duas minas, um copo e uma criatividade foda, cara. Foda, vai ser o vídeo mais louco que você já viu na vida. É, você vai pensar duas vezes antes de deixar uma mina chupar o seu pau de novo. Olha só isso. Uh, uh, yeah. Uh, 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 uh